A informação é de que um dos líderes do PCC foi morto, hein? A informação é de que, a suspeita é de que um dos líderes do PCC foi morto. Fogo agora numa avenida importante aqui de cidade Aê Carvalho, bairro populoso da Zona Leste de São Paulo. Marcos Leandro é o repórter catedrático da notícia. Bati, tá escalando esse confronto, agora essa barricada via interditada nesse momento. Os policiais mesmo nem esperaram a chegada dos bombeiros. E já estão ali tratando de liberar essa importante avenida, Bati. Enquanto isso segue a correria, a movimentação policial é intensa. Viaturas da Força Tática chegaram para reforçar. O BAEP começou esse trabalho. O grupo de elite da Polícia Militar começou esse trabalho, indo para cima de traficantes, Bati, indo para cima de traficantes que estavam armados. Com pistolas calibre 380, receberam os policiais fortemente armados e houve o revide. E nesse revide, teve traficante alvejado, atingido e levado para o hospital. Os policiais em frente ao QG desses bandidos, agora sofrendo ataques, Bati. Esses policiais estão respondendo com balas de borracha, também bombas de gás lacrimogênio. E agora em outro ponto dessa comunidade, do Jardim São Carlos, a gente tem a interdição de uma importante avenida. E ali o mais policial saindo da viatura, armado, indo para cima de policial jogando água ali para tentar apagar esse fogo, esse incêndio ali na via, os carros vão passando e o motorista não quer ficar parado ali de jeito nenhum. O que mais é sair, porque realmente dá um barril de pólvoras esse pedaço lá do Jardim São Carlos, na Zona Leste de São Paulo. E a gente percebe ali que essa viatura também vai se aproximar do local. Enquanto isso, a gente parece ver ali gente ameaçando. O Águia segue no sobrevoo, dando suporte aéreo a esses policiais que, neste momento, estão até encurralados. E o Águia está ali por cima, prestando esse apoio, esse suporte. Mais movimentação da Força Tática. A chegada dos policiais por ali, tem policial com arma letal também preparado para entrar em ação. É claro que, num primeiro momento, alguns manifestantes por ali, eles atiraram, sofreram tiros de bala de borracha. Mas, por algum avanço nesse processo, é claro que tem policial preparado também para qualquer tipo de confronto. E ali tem policial pedindo para que os motoristas passem rapidamente pelo local, para que não parem ali por conta da curiosidade. Não é para ficar observando, é para acelerar e sair dali. Porque, realmente, tão barril de pólvoras, a situação é tensa ali nesse ponto, Badi. Ok, enquanto isso, uma jovem de 21 anos morre durante o Encontro Amoroso. Eu vou trazer a reportagem. Acho que não está dando nem para... Tem fogo ali ainda, hein? Exatamente, tem mais fogo. Tem fogo ali ainda. Então, segue, Marcos Leandro. A prioridade é sua, Marcos Leandro. Fala, a audiência sobe. Fala, Marcos. Vamos lá, Badi. A gente segue acompanhando os detalhes dessa manifestação bastante tensa, perigosa, perigosa. Tem traficante do PCC morto nesse momento. E isso, com certeza, provoca um estado de indignação por parte dos criminosos, que acabam colocando a população como escudo nessas horas. Ali a gente tem à esquerda do vídeo. Esses policiais que seguem em formação, preparados ali para algum tipo de revide. Policiais encurralados. A movimentação é grande ali na frente deles, Badi. Há pouco sofreram pedradas, mais tiros de bala de borracha. Enquanto isso, a via vai sendo liberada aos poucos ali, mas tem fogo por ali ainda. E há, inclusive, Badi, a possibilidade de em outros pontos dessa avenida termos mais barricadas. Olha ali. Acaba de chegar esse vídeo, hein? Imagens inéditas do começo da confusão. No primeiro momento. Vamos ouvir, vamos ouvir. Tem que voltar. Vamos voltar, Lê. Voltar, dá a volta. Voltar melhor, vamos voltar. Tá vendo? Tchau, Lê. Exatamente, Badi. Estão carregando ali. Carregaram um corpo? Volta. Volta essa imagem. Acho que é impressionante. Parece que o policial... Aparece, né? Não parecia que estava carregando algo? Sim. Será que era o corpo? Helicóptero, por favor. Chamada urgente do helicóptero. Gira o helicóptero. Gira o helicóptero. Vamos lá. Atenção, informação de barricada de fogo em outro ponto nos acessos da cidade de Carvalho. Evite o local, se for possível, nesse momento. Marcos Leandro, narração no pique, no pique na agilidade. Vamos lá, Badi. Olha ali. Era o que a gente estava falando. Outro ponto da comunidade com mais barricada, mais correria, aproximação. de outra viatura, para tentar debelar aquele fogo, retirar aquela barricada do local. Correria, gente arremessando pedra, pedras e sabe mais lá o quê, né? Porque tem isso também. Então, todo o cuidado é pouco nesse momento. Essa viatura avança, parou por ali. Correria desse rapaz que colocou essa blusa ali no rosto para não ser identificado. A viatura segue, vai para um ponto dentro dessa comunidade e os tiros de bala de borracha continuam sendo disparados. Os policiais agora pararam essa viatura no meio ali da vinha. Realmente está difícil ali a situação. A situação que, inclusive, está incontrolável, está fora de controle neste momento. Neste momento, fora de controle. Enquanto isso, os policiais do BAEP fazem ali o cerco e estão posicionados na frente do QG dos traficantes. Olha só o reforço policial. Uma, duas, quatro, sete viaturas do BAEP. Policiais posicionados. Foi ali que tudo aconteceu. Área isolada. Ali que houve a intensa troca de tiros. Um sobrevoo do Águia 2 à procura de mais manifestantes colocados com um escudo nesse momento. Mas também à procura de traficantes, né? Porque o tráfico, o crime organizado, está mobilizado aí também nesse momento, claro. E esses caras também são procurados. São imagens que a gente vai acompanhando aqui. Imagens ao vivo no Cidade Alerta. Clima realmente muito tenso na zona leste da capital paulista. O pessoal ali ainda atrás. Tem gente desavisada também, parece que está andando por ali nessa área que realmente está perigosa. Está difícil nesse momento.